Mano, na moral, eu nunca na vida pensei que ia ver uma cena dessa, se você ver o céu tá todo encoberto, mas não é por causa devidamente do tempo, é só fumaça, 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 ó, sol, laranjão, porque queimada, 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 os caras não param de botar fogo no meu Deus do céu, cena de filme mesmo, tá maluco. Já vidas aí de bombeiros aí que foram perdidos, vidas de pessoas, bens, materiais, né, que é o último caso, mas pessoas que perderam casas aí, ó, carro, familiares, bombeiros que se foram aí, o pessoal não para de tacar fogo, mano, foda, ó como é que tá a situação aqui, Portugal, Deus abençoe que chove aqui logo, porque ó, tá difícil. Você acorda e pensa que é o tempo que tá...